Fala, tropa! Já pediu a forneiria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Agora, vamos começar conversando de uma forma diferente, professor, porque, assim, a gente vai puxar o hype, obviamente, né, Beto Júnior? Vem o carnaval aí. E eu acho, cara, que a gente conversou da outra vez da bolha do carnaval, que é uma parada, ao mesmo tempo, que é muito legal. A galera que fala do carnaval o ano inteiro, muito maneiro, pra fomentar o que é o carnaval do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, é uma galera limitada, né? Então, assim, o legal seria que mais pessoas soubessem sobre o carnaval. E agora mais pessoas sabem um pouco mais da história do carnaval através do documentário Vale o Escrito, né? Que saiu agora. Eu acho que esse, de fato, furou a bolha, né? E a galera... Pô, meu Deus do céu, mas é assim? Quem são essas pessoas? Pra galera do carnaval da bolha, todo mundo sabe quem é, as histórias e tudo mais. Pra galera de fora, não, né? A galera ficou impressionada. Alguns personagens são conhecidos, porque acabam se enfiar em situações de futebol e outras coisas. Mas, assim, detalhes, assim, muita coisa. Aquela ali é espetacular, uma obra-prima, aquele trabalho. O que você achou do documentário, parabenizando o Felipe Aui, né? Que foi o cara que fez entrevistas. Sim, sim, não. Eu tive com ele ontem, inclusive. Bom, eu acho que tem uma coisa que é interessante naquele documentário que cruza com o carnaval. Você tava falando aí de negócio de bolha? É verdade. Carnaval do Rio de Janeiro, sobretudo década de 80, década de 90. Década de 80, eu acho que foi o auge da popularidade. Sim. Década de 1980, era aquela coisa de presente de amigo oculto, era LP de escola de samba. O Maracanã cantava o samba do ano. O Maracanã era um prenúncio do que ia acontecer. Verdade. Porque os sambas já estavam lançados ali no início de dezembro, era a reta final de campeonato. Então você já sabia o que ia acontecer na avenida, porque a arquibancada, né? Era um termômetro. É isso. Era um negócio impressionante. A gente ainda hoje tem alguns sambas cantados em arquibancada, mas são sambas mais antigos e tal. Isso se perdeu, você lembrou bem, isso a gente se perdeu. É, essa ideia do samba. Hoje você, às vezes, canta em arquibancada, porque a arquibancada mudou muito, né? É. Mas você ainda canta alguma coisa da União da Ilha, você canta, a torcida do Vasco canta o samba da União da Tijuca. Do Flamengo do Estácio. O Flamengo do Estácio, o samba do Flamengo composto por um tricolor ou do Vasco composto por um flamenguista. Mas isso é outro papo, que faz parte. Faz parte. É, mas é interessante porque, de certa maneira, aquele documentário, ele dá a dica de um detalhe que é fundamental, né, cara? A história do Jogo do Bicho, se a gente for pensar no Rio de Janeiro, lá no início do século XX, começo da República e tal, tem três processos acontecendo ao mesmo tempo que são definidores do que a cidade vai ser, pro bem e pro mal. A popularização do futebol, que o futebol chega com um esporte elite que se populariza, né? Tem esse detalhe. A popularização do futebol, a codificação do samba urbano e a popularização, de fato, do carnaval de rua. E o terceiro processo é o Jogo do Bicho, cara, que surge ali em 1892, mas que na virada pro século XX ganha uma popularidade enorme. E aí o futebol... É um grande jogo, né? Porra, o futebol, o Jogo do Bicho e o carnaval, eles nunca mais vão se separar, cara. Então, você dizer, por exemplo, que o Jogo do Bicho se aproximou das escolas de samba na década de 70, na década de 70 a coisa ficou realmente efetiva. Mas o Jogo do Bicho tá presente na história do carnaval desde que o Jogo do Bicho é criado. Né? Você vai lá pra trás, por exemplo, você vai pegar um Natal da Portela, a Portela é uma escola fundada praticamente no quintal da casa do Natal, né? O Natal foi a memforgem da Portela por décadas e o Natal era bicheiro. O Natal era um funcionário da Rede Ferroviária Federal que perdeu um braço, né? Não conseguiu o trabalho formal e ele foi trabalhar no Jogo do Bicho, com um bicheiro que chamava-se Capitão Amorim. E o Natal acabou indo pro futebol, o Natal acabou se envolvendo com o Madureira, aquela coisa toda. Então, tá lá atrás, né? O Anísio, por exemplo, ele é o patrono da Beija-Flor, mas a relação da família Abraão Davi com o Carnaval de Nilópolis é anterior ao Anísio virar uma figura referencial da cúpula do Jogo do Bicho. Os caras tinham envolvimento ali com a Beija-Flor, desde que a Beija-Flor era bloco, aquele negócio todo. Então, essa relação é muito íntima, né? O que a série, de certa maneira, escancara é que muitas vezes essas relações ultrapassam os limites que a gente imagina e elas estão entranhadas de muita coisa, né, cara? Entranhadas de muita coisa, inclusive violência. A série pega o caso mais específico da família Garcia, do Miro, do Maninho, a disputa pelo espólio, porque até a série acabou se encaminhando por aí. Sim. Porque realmente existe essa disputa, é muito forte, né? E aí entra o Carnaval, porque o Miro assume o Salgueira numa circunstância muito específica, o Maninho vira homem forte, tem aquela explosão do Peguei um Ita no Norte, que é a maior explosão da história da Marquê de Sapucaí, era o Salgueiro do Miro e do Maninho. Então, eu imagino que, pra quem não seja, ou do Rio de Janeiro mesmo, né, ou dessa tal de bolha do Carnaval, algumas coisas tenham sido surpreendentes. E olha que ficamos apenas ali na série, no Maninho, no Miro, falam alguma coisa do Capitão Guimarães. Mas se a gente ampliar esse tipo de coisa, você vai ver que não tem como, né, você ignorar o fato de que o Carnaval, o samba, o futebol e o jogo do bicho, eles estão o tempo todo cruzados ali na formação das culturas de rua do Rio de Janeiro, direto. E há outros documentários, eu vi um que, eu acho que você participa, né? Lei da Selva. Lei da Selva, que espetacular. também, na Globopay, do Pedro Asberg, é legal. Tem o doutor Castor, mas que fica mais, nem entra muito nos meandros do jogo do bicho, mas fica nas relações com o Castor Tia, com a mocidade independente de Padre Miguel e com o Bangu, né, aquele negócio todo. E isso ainda dá muito pano pra manga, cara. Tem coisa pra caramba. Se a gente falar de futebol e jogo do bicho, dá um documentário inteiro. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dê essa moral pro Charla aí. Vrau!